Butirato, ácido butírico. Cada vez mais se dá atenção a essa molécula de gordura. Isso mesmo, é uma gordura, também chamada de ácido graxo. Na verdade, são ácidos graxos de cadeia curta. O butirato é um dos ácidos graxos de cadeia curta. O que significa isso? A cadeia carbonada é pequena em relação aos ácidos graxos de cadeia longa. Por exemplo, como o ácido oleico, também conhecido com ômega 9, que tem uma cadeia carbônica de 18 carbono. Esse é considerado um ácido graxo de cadeia longa, tá? Que a gente conhece aí, usualmente, como uma gordura boa. Mas hoje eu estou falando sobre o butirato. O butirato, ele é produzido em maior parte no nosso corpo pela microbiota intestinal. Ou seja, os alimentos que a gente come não tem uma quantidade muito grande de butirato. Mas a sua microbiota produz esse ácido graxo quando você come carboidrato resistente. Na verdade, amido resistente. Eles vão ser degradados pela microbiota intestinal, produzindo o butirato, que é um ácido graxo fenomenal, que está sendo estudado por vários pesquisadores, porque ela está ligada ao bom funcionamento, por exemplo, dos nossos neurônios. Esse ácido graxo, ele ajuda você a ficar mais saudável. Tem muitas doenças que estão relacionadas à baixa produção de butirato. Por quê? Porque as pessoas hoje só comem carboidratos simples, carboidratos de fácil absorção, como glicose. No caso do butirato, ele é produzido por carboidratos que não são digeridos e nem absorvidos como glicose, mas vão servir de alimento para as bactérias. Os pesquisadores descobriram que o butirato, em condições específicas, promovem a apoptose nas células. O que é apoptose? A morte programada das células. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque a proliferação, por exemplo, de células do câncer é muito ruim para quem tem essa doença. E o butirato, ele se mostrou uma substância apoptótica. Faz com que esse processo, ele seja minimizado, ele seja melhorado. Uma outra coisa muito interessante do butirato, é que ele também trabalha sobre, digamos que, a sua vontade de comer. Ele controla a sua vontade de comer, principalmente aquilo que faz você engordar. Trocando em miúdos, ele faz com que você possa manter o seu peso. Não engorde, não fique obeso, mas tem que produzir o butirato lá no seu intestino, tá? E para isso, o que você tem que fazer? Você pode usar carboidratos que não são digeridos no estômago e nem absorvidos como glicose, mas sim sirvam de alimentos para as bactérias, porque daí elas vão produzir o butirato e isso vai melhorar as suas condições de saúde. Vai te dar mais saúde, vai prevenir várias doenças. Isso é que é o bonito da coisa. Eu vou deixar o link do estudo aqui embaixo para você, tá? Olha aqui embaixo aqui, você que está assistindo o vídeo, olha aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar para você o link desse estudo para você aprofundar mais nas gorduras de cadeia curta, tá? Nos ácidos graxos de cadeia curta. E se você quiser ficar um expert em terapias complementares alternativas, aprendendo tudo isso que eu estou falando e muito mais, tendo acesso a vários estudos que mostram os benefícios das terapias complementares alternativas, você pode fazer um curso de naturopatia. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. É um curso com dois anos de duração. Você não precisa ter um ensino superior para você fazer esse curso, tá? Você pode começar hoje mesmo, porque as aulas são online. Você tendo um computador, um tablet, um smartphone, você vai conseguir acessar as aulas e aprender. Olha só, a naturopatia é uma profissão, então você vai estar aprendendo uma profissão, uma nova profissão. É mais uma formação no seu currículo acadêmico. As aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida, você pode interagir com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual. No final desse curso, você adquire o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior, tornando de fato um terapeuta na área das terapias naturais, tá? Você vai aprender diversas terapias dentro desse curso, muitas disciplinas nesse curso, tá? O curso tem mais de 1.800 horas de aulas, incluindo aí seus trabalhos extracurriculares, fora da sala virtual, do ambiente virtual da faculdade, indústria da saúde Brasil. Você vai adquirir bastante conhecimento para você cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família e ainda trabalhar, quem sabe ter a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, ser um palestrante, ou trabalhar em instituições esportivas, academias, essa coisa toda. Esse sempre foi o seu sonho, se tornar um terapeuta das terapias naturais. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Venha fazer parte da indústria da saúde Brasil, que forma profissionais na área das terapias naturais, usando as terapias naturais, métodos naturais para promover saúde.